Jesus Cristo Os templos queriam saber Qual dos doze estava desviado Quando João encostou a cabeça Sobre o peito de seu mestre amado Jesus disse, é aquele que eu dei Um pedaço de pão ensopado Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Era Judas de Escariotes Que na ceia estava em pecado Jesus disse, o que tens de fazer Faz de pressa e lhe deu pão molhado E dos outros lavou os pés E depois da ceia um hino cantaram E dali foram orar no jardim Onde sempre eram acostumados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Este é o preço que fomos comprados Judas foi receber o dinheiro E levou no jardim os soldados Com um beijo traiu meu senhor E sem culpa foi logo espancado Ficou triste quando viu prender E levar o seu mestre amado Era tarde pra se arrepender Foi morrer na figueira enforcado Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Desprezado pelos seus discípulos Tão sozinho foi interrogado Em cada instante lhe davam pancadas Mas Jesus suportava calado Pedro estava assistindo Pedro estava assistindo de longe A beira de um fogo já de madrugada Na presença de uma mulher Negando o mestre e o galo cantava Este é o preço da minha alma Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Em cada instante lhe davam pancadas Com seu sangue precioso E aí